Linha barata pra fazer seu cabelo crescer, ativar o crescimento, reduzir a queda, reduzir a quebra. A melhor linha com o melhor custo-benefício pra ativar o crescimento do seu cabelo. Linha Força com Pimenta da Bio-Extratos. É uma linha completa. Você vai ter tônico pra aplicar no couro cabeludo, shampoo, máscara de tratamento, condicionador pra selar cutícula, cápsulas. Gente, essas cápsulas tem a nutrição completa e adequada, focada no seu cabelo. Então você vai tomar essas cápsulas aqui pensando em entregar nutriente para a fabricação de cabelo, pra fabricação da queratina. Lógico que também é adicionado uma alimentação saudável porque a alimentação faz parte do processo natural do próprio corpo, do próprio organismo. E se você não tiver uma alimentação saudável, fatalmente você sofre com queda de cabelo. Mas isso é um complemento completo, fantástico, pra ativar o crescimento. Além da linha maravilhosa, não perde tempo. Linha Força com Pimenta da Bio-Extratos. Melhor custo-benefício pra crescimento capilar. Corre lá na Bio-Extratos, o link ou tá na descrição desse vídeo, ou tá lá na minha bio. Não perde tempo não.